Você vai ver agora imagens de como é o teste para ser motorista do presidente dos Estados Unidos. Presta atenção no que o motorista tem que fazer para ser aprovado. Olha lá, olha aí o carro presidencial. Olha aqui, olha o que o cara tem que fazer, ó. Numa situação de ataque, num distúrbio, ele tem que dirigir de ré. Como é que o cara consegue dirigir assim, hein? Não pode sair da pista. Saiu da pista, ele não é contratado para dirigir o carro presidencial americano. Tem condições, Lombardi? Nenhuma. Consegue? Nenhuma. Olha aí. Vamos tentar? Não, eu não consigo. Imagina, jamais. O Lombardi tem dificuldade para tirar o carro aqui do estacionamento da Recuarela, Fábio? Imagina? Eu tiro e estaciono numa boa, mas dessa maneira, jamais. Duvido. Nem você consegue. Ô Lombardi, um cara desse deve ganhar bem lá trabalhando para o presidente americano, hein? Muito, não, o salário. Tanto esse quanto o piloto, os seguranças todos, eles são muito bem remunerados. É, olha aí, ó. A responsabilidade também. Impressionante essa imagem. É, olha aí. Obrigado.